O que assinatura tem a ver com o seu íntimo, tem a ver com a personalidade da pessoa? Vamos falar sobre esse tema? Seja bem-vinda, seja bem-vinda. Prazer, quem fala aqui é o professor Grabe, sou doutor em Direito, sou perito judicial, sou autor de livros e falo em nome da JusExpert. www.jusexpert.com, sem dúvida nenhuma, o maior e o melhor curso de perícia grafotécnica do Brasil. Isso mesmo, o maior e o melhor. Vejam, comparem, coloquem, comparativo dos principais cursos de perícia do Brasil. Eu tenho certeza de que você encontrará diversos links e reportagens que tratam sobre esse assunto. E o curso também que mais nomeia, pessoal. Exemplo disso é o Adriano, aqui, mais uma nomeação dos nossos alunos e a prova viva. Não apenas falamos, pessoal. Tá bom? Ah, tenho 5 mil nomeados. Não, não. Nós provamos aqui, não apenas falamos, né? Então aqui realmente são alunos e a maioria desses alunos nós fazemos muitas lives e colocamos à disposição de todos vocês. É muito bacana, tá gente? Bom, vamos falar um pouquinho sobre assinatura? Assinatura quando ela é legível, ou seja, quando você vê assinatura e vê realmente o que está escrito. Pode ser letra cursiva, pode ser uma letra impressa, enfim, pode ser misturada as duas, né? A mista que nós falamos. Uma pessoa que tem uma escrita legível, uma assinatura legível, é uma pessoa que, gente, é sincera. É uma pessoa aberta. Não tem nada a esconder. Via de regra é isso. Então quando você vê a assinatura de alguém que dá para entender o nome da pessoa, o nome, o sobrenome, enfim, o pré-nome e o sobrenome, melhor dizendo, gente, é uma pessoa extremamente aberta. É uma pessoa extremamente sincera. Bacana, não é? Quer saber mais, pessoal? Então acessem jusexpert.com. Venha para o melhor curso de perícia do Brasil. Um abraço a todos. Obrigado. Obrigado.